Eu aproveitei que fiz um franguinho pro meu filho e coloquei na airfryer junto um alho embrulhadinho no papel alumínio. Ele ficou 20 minutinhos aqui. Agora eu vou usá-lo pra fazer um patê delicioso e fácil. Eu vou usar cream cheese, que eu acho que fica muito bom. Vou pegar esse cream cheese, vou pôr num potinho, só pra fazer a mistura. Não vou jogar fora esse potinho, que eu vou guardar de volta aqui depois. O alho, eu cortei as pontinhas dele, tá vendo? Eu passei uma faca aqui de leve e agora você aperta, ó, e ele sai. Olha que máximo isso aqui. Olha só, ele cai inteiro em pasta. Vou lavar a mão que melequei bem. Aí, gente, o alho então já tá aqui numa pastinha. Você vai misturar. E tá pronta. É óbvio que você pode colocar, se você gostar de salsinha, você pode colocar mais sal, se você quiser. Você pode colocar o que você quiser. Eu gosto assim, cream cheese com alho. Fica super homogêneo, ó. O alho não fica pedaçudo. E agora eu volto aqui pro pote do cream cheese. E guardo na geladeira. E vou usando. Você pode fazer também pra servir numa festa. Num evento, com torradinhas. Mas eu uso pra tudo. Eu adoro. Muito legal essa dica, né? E agora eu vou fazer também pra 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 fazer